Eu tinha que chamar essa informação aqui, é sentado, viu, Lamonier? É sentado que eu tinha que chamar. Um homem, usuário de entorpecentes, acabou virando alvo de linchamento depois de agredir a mãe idosa. O caso registrado em Patinga viralizou por meio de vídeos nas redes sociais. Olha lá. É, deixa eu chamar a Gisele aqui. Ela tem os detalhes dessa ocorrência. Ô, Gisele, eu não sei o que te perguntar e o que falar, só vou te falar a boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos assistem. Essas imagens que você colocou aí agora, ela foi bastante compartilhada nas redes sociais e ela começou na tarde de ontem, viu? Essa história toda envolvendo o linchamento deste homem de 26 anos começou na tarde de ontem e a história foi o seguinte, a polícia militar foi chamada até o bairro Bom Jardim para atender uma ocorrência de uma idosa que havia sido agredida pelo próprio filho de 26 anos e a nora de 32. Essa idosa tem 69 anos. Testemunhas contaram que a mulher foi ameaçada de morte pela nora e o filho segurou a própria mãe pelo pescoço enquanto a nora agredia a idosa com chutes e socos. Depois das agressões, o casal fugiu em uma motocicleta. Os vizinhos também disseram pra polícia que essas agressões, elas são constantes. A idosa de 69 anos foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento daqui de Ipatinga e aí depois veio esta ocorrência do linchamento. Minutos depois desta ocorrência da agressão contra a idosa, dessa vez no bairro Esperança, o filho acabou sendo vítima de linchamento. Essas imagens que a gente vê aí. Alguns moradores do bairro ali ficaram sabendo que ele tinha agredido a própria mãe junto com a companheira, a mulher de 32 anos, e o cercaram. Ele tentou fugir, mas quando ele tentou passar por um barranco, ele acabou ficando preso ainda no arame que tinha ali. Ele conseguiu sair, mas acabou sendo cercado na calçada, onde então ele sofreu uma agressão coletiva ali por parte das pessoas que ficaram sabendo que ele havia agredido a própria mãe. Depois disso, o homem foi socorrido pelo SAMU e levado para um hospital daqui de Ipatinga. depois foi liberado e conduzido para a delegacia de polícia civil. Ele pode responder pelo crime de agressão contra a mãe dele. E a mulher dele, que não foi presa, também pode responder pelo mesmo crime. Sobre o linchamento, Nico, o linchamento é um crime previsto no artigo 345 do Código Penal. E se essas pessoas que estão aí no vídeo forem identificadas pela polícia, elas poderão ser presas e processadas. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação. É, ninguém tem sangue de barata também, né, Gisele? A gente fala o tempo todo aqui que no Brasil não é permitida a alta tutela, né, a justiça própria. Ninguém pode fazer aquilo ali, né? Ninguém pode. Ninguém deve, inclusive. Ah, mas também, a gente vai acompanhando o noticiário aqui, tem coisa que vai aborrecendo também a gente. É, eu não vou culpar ninguém que fez isso aí, não. Aí é papel para a justiça definir o que tem que ser feito, né? É, eu não gosto de me envolver com isso. E recomendo que ninguém se envolva. Mas também ninguém tem sangue de barata, não, é? Olha, o sujeito vai lá, agredir a mãe dele que é idosa? Segura a senhora pelo pescoço? Para a Nora, né? A Nora, a Norinha querida, vem agredir a mulher? Ah, ninguém aguenta isso também, não, é? Até costuma a vizinhança estar presenciando isso a vida toda, viu, Jarão? Chega a hora que eles não aguentam, não. Fala, ah, não, hoje eu vou dar um basta nisso. Vou dar uma surra nesse sujeito. Tá errado, é? Tá errado. A lei diz que não pode fazer, ué? Mas quem é que aguenta? Ah, não. Cruz credo. Ah, não, hoje eu vou dar uma surra.